Boa noite galera, esse vídeo vai um vídeo em homenagem a Maria Antônia e todos nós sempre por ter feito, não a mim somente, mas a muitas pessoas, e ainda faz com a série Chaves e Chapolin, pessoas felizes, tanto crianças como adultos. Ainda assisto o Chaves, que no mês foi conhecido como Chaves, o garoto do oito, o moleque do oito. E a mim, agradecer a Deus por que as notícias sobre a morte dela tem sido falsas. Por isso, como que eu posso dizer para homenagear ela neste momento? Eu me chamo Yago Caetano Alves. Eu sou um fã do Chapo de Rocho e do Chapolin colorado, e venho por meu eixo de mensagem, lhe dizer graças por fazer minha infância feliz. E sigo assistindo as séries de Chaves e em especial Chaves de Rocho que a televisão ainda transmite, mas o Chaves tem os direitos de transmissão no Brasil, onde está transmitindo. É uma pena, não é? O caso. Mas fazer o quê? Bom, fica aí, é, meus agradecimentos por, 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 por fazer tantas pessoas rirem, não somente eu como muitas pessoas no Brasil, Ainda riem com as piadas simples da série que você fez parte junto com Roberto Bolanhos, Rubem Aguirre, Edgar Vivar e todos do elenco de forma geral. Graças por tudo.